Oi pessoal, estamos em mais um dia de apresentação de ginástica da Memel. Ela já está lá preparando para a apresentação. Então vamos ver o que ela vai conseguir fazer para a gente. Acho que vamos gostar da apresentação dela. Então vamos lá, o show de ginástica! Eu consegui fazer o flash cream na volta. Agora eu estou indo para a barra. Eu estou meio que nervosa, esse daqui é muito difícil. E aí, consegui fazer a barra. Eu precisei um pouquinho de ajuda, mas eu consegui. O resto, muito bem. Agora eu vou fazer a beam. A beam! Eu consegui fazer a beam! Muito bem! Agora eu vou ir para o último. E o meu preferido, o floor. E aí é o meu preferido. E aí é dois eu precisar. Aê! Eu consegui terminar! Agora a gente vai ganhar uma capa de super-herói e as medalhas! E aí, mené! Oi! Muito bem! Arrasou na sua apresentação! Como você está se sentindo? Cansada! Cansada! Você gostou? Gostei! Muito bem! Uhul!